Olá amigos de casa, mais um programa para o Laço Maravilhoso, hoje com a presença dos Questions, o Edu e o Eli aí, aê meu. Beleza? Oi, Gordô. Tudo bem, Daniel? Com a sensação. Tudo boa. Vocês são vegan já, não são não? Cara, eu não. Eu sou vegetariano. É vegetariano, né? E a mulher tá me catequizando pra virar vegan. Puta, meu, eu lembro do bolo vegan lá em Freiburg. Sim, sim. Mas quem é o aniversário? O aniversário é o seu? Não, foram as minas que viram que a gente ia tocar, que o rato, aí elas fizeram, meu, um bolão enorme assim com o logo do Questions. O Questions, lembra? Comeu todo mundo, mostrei pra você e tal. Contrava demais aquele bolo lá, cara. Que demais, cara. Eu comemos tudo. É, a mina acha que faz uns doces lá, faz uns cupcakes, uns bolos e sempre tem show das bandas que ela gosta, ela leva um bolo lá pras bandas lá comer, né? E quantos anos de rolê tem já o Questions, cara? Vai fazer 20 anos, Gordô. 20 anos de rolê? Dia 5 de fevereiro do ano que vem. Caraca, estão sempre ativos na parada aí, né, meu? Sim, 6 discos lançados, acabam de lançar o disco novo agora, primeiro em português. Ah, vocês nunca tem português, nunca tem português mesmo, cara, dá o recado. Demorou, né, mas chegamos. Meu, eu trouxe aqui a minha amiga Tabata, vem cá. Tabata, é a filha da feiticeira? Não, não, não. É por isso, né? Que demais. É, cara, Tabata Amaral, né, Tabata Amaral. Prazer, tudo bem? Tudo bom? Prazer. Não, Amaral não. Tabata, você veio fazer de rango pra nós aí, vegan aí, pros moleques aí, meu. Hoje eu vou fazer um Love Dog, que é a nossa versão do cachorro quente e vegano, mas sem crueldade. Sem cachorro. Sem cachorro. Sem salsicha, cara. Sem salsicha também? Com salsicha, mas uma salsicha diferente. De amor. Salsicha de amor. Salsicha de amor é boda, cara. Agora, vocês já pensaram quanto lixo tem numa salsicha, cara? Sim, cara. Se você pegar um microscópio, abrir uma salsicha e começar a ver o que é ali, tem quanto lixo tem ali, cara? Você pega, tem uns 20 indivíduos ali, cara. Não é um boi, um porco, né? É verdade. É um monte misturado, o resto, tudo que é resto. A borrequinha que tá no ar ali. E a sobra dá pra pintar o cabelo, né? Exato. Tem tudo ali, cara. Que aí, meu, cara? Que demais. É, água pinta o cabelo, né? Vai ser bom, né? Vai ser uma delícia. Você promete? Prometo. Então, tá prometido. Então, com essa promessa maravilhosa, começamos mais um programa Panelaço. Rapazes, vocês voltaram do México agora, né? Acabamos de voltar do México aí. Tunei de... Ele terminou ali, ó. Sete, seis, sete shows, né? É, um caiu. Aí ficou seis. E a gente tocou lá no Off Limits, né? O festival que vocês já tinham tocado no passado. Puta, puta, festival legal, né, meu? Porra, legal pra caramba, meu. Uma pá de banda, né? O mundo inteiro. O Off Brigade. É... Quem mais? O meu Strike Anywhere. O Ipokrisis. O Ipokrisis. Ai, que legal, cara. Com calma, assim, ó. Mais doido que eu e você junto. Eu até falei, ó. Vendo o show, foi o Edu. Parece o Edu. Cantando de bonezinho, jaqueta. E o México é muito louco, cara. Como é que é dar rolê no México de van, cara? Porque a gente sempre vai e toca, assim... A gente já fez, já. Fez um show em Guadalajara, assim, cara. E pra vocês, cara? Como é que foi? Cara, a gente tá acostumado, né, Gurus? Tocar lá na Europa com o van, né? Aí, pra gente, tiramos de letra. Foi mais uma banda junto com a gente, né? Que é o Control, da Colômbia. Os caras foram com gente boa, tal. Meu, a gente foi até o Pacífico, pra Colima. E aí, é um rolê muito louco que você vê mesmo as estradas ali. Daí, você passa em umas vilazinhas, assim. Daí, é uma coisa louca que todo mundo anda, tipo, na caçamba das picapes. Que nem a polícia. Igual as polícias. Os caras passam com o fuzil, assim. É cabuloso os policiais lá, cara. Os caras passam tudo mascarado, os roupas camuflados, fuzilzão, né? Lógico, pra lidar com os cartel lá, tem que ser assim, velho. Até os machetes na cintura. E, meu, é muito louco, assim. Que a gente via, meu, a família inteira. Tipo, cachorro dentro, eu tinha uma que passou do lado da gente até com uma cadeira de praia. Mulher sentada, cadeira de praia, estilozinho, assim. Você tirou foto? Acho que eu tenho foto, tudo isso aí, meu. E, cara, foi legal pra caramba, assim. Tipo, os shows, né, que a gente fez nas cidades menores. Foi um show mais do It Yourself, né? A molecada pegava uns lugares, alguns bares, montava, botava o som, né? Mas mesmo assim, colou uma galera lá. Meu, tem que falar que os caras são loucos, né? Bah, a gente bateu duas vezes, os caras não pararam, os caras não pararam. Bateu a van na estrada, né? Perigo, mano. Cara, tipo, a van tava aqui, um caminhão foi entrar. Daí o Hugo engançou o para-choque do caminhão e a van continuou. É, e a gente falando, ô, 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 Alonso, meu... Como quer o nome dele, do Motora? O René. É, o René. Ô, René, meu, saiu o Paralama. Não, não, deixa, deixa, deixa. E os caras também, do caminhão, deixa. Os caras passando do lado, todo mundo, olha aí, olha aí. Daí uma hora parou, velho, tinha um pedaço do Paraná, um caminhão desse tamanho, assim, e os caras só arrancaram, vambora. É México, velho. E na penúltima, no penúltimo show, que os caras falaram assim, olha os coiotes. O motorista olhou pra trás, olhou pra gente, olha os coiotes, estão levando serviço pra começar a fronteira. Pra começar a fronteira, estamos indo pro norte. Aí bateu de novo também. Aí parou, a gente tentando, tipo, o cara tentando manobrar o motorista, tal, não sei o que. Meu, bateu, bateu. Aí saiu a mulher, começou a chamar o celular, ligou pra polícia, tal, não sei o que. A gente, meu, tem que pagar pro cara, tem que pagar pro cara. Mas tá atrás, não, 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 os cartazes que você trouxe. Cadê os cartazes, cara? Tá aí? Tá aí? Mostra os cartazes. Fechou na Rússia? Como é que foi o rolê da Rússia, cara? Meu, foi embaçado também. Foi agora, esse rolê da Rússia? Não. A gente fez em 2009, e 2011, e 2013. Esse aqui o rolê da Rússia, né? Esse é 2013, que era na época que o Putin colocou as Pussy Riot na cadeia, na prisão. E aí a gente falou, ah, meu, vamos fazer um pequeno protesto, mas vamos aí. Aí os alemães, que a gente tocou com eles, e uns amigos russos, falaram, meu, se vocês entrar com isso na Rússia, vocês podem ser presos. Cara, a Rússia é mó buela, cara, é outro planeta aquele lugar lá, cara. Porque você tá fazendo, você tá apoiando a homossexualidade e o contra o fascismo, essas coisas que os caras aprendem. E vocês sempre abraçam essa bandeira, né, em defesa do LGBTQ. Ah, minoria, né, Gordô? A gente é minoria, né, velho? Então a gente se identifica, né, velho? Tipo, e isso aí a gente aprendeu na Europa, né? Os caras iam lá, os trans, nos shows, tal, em 2009 já iam. Então a gente falou, meu, que legal, velho. Diversidade, né? Edu, esses desenhos aqui seus, cordel, cara. É. Eu sempre vejo por aí uns lambi-lambi que vocês fazem, cara. É, a gente ajuda dos caras aí, ó. Tipo, não é só eu, não. Se for pra polícia, vai os outros também. Cadê o posto aí do México? Ah, aqui, ó. O machete, né, e a fridinha. Essa arte sua aí já tá mais que carimbada, cara. É marca registrada. Que legal, cara. E a fridinha. É. A verinha e o machete. Que legal, cara. Ah, é legal, né, gordo? Tipo, meu, isso aí eu sempre gostei de arte e eu via os programas que você desenhava também, me influenciou. Eu vi uns desenhos, meu, em 88, 89, no canal, na cultura. Você falando que desenhava com umas marcas de surf e tal, não sei o quê. Nossa, é. Era rock de garagem. Rock de garagem, cara. Pode crer. Meu, isso aí é, meu, isso aí a gente moleque, né, velho? Tipo, pô, o cara desenha também, cara. Aí comecei a desenhar, velho. Tipo, é naif, né? Autodidata. Vi o Expressionismo Alemão também, que foi, né, primeira vez em 2007 para a Europa. Cara, o cara mistura cordel com o Expressionismo Alemão, cara. Olha só, cara. Mistura brasileira. E aí os caras sempre ajudaram, velho. Os caras falaram, ó, desenha a capa. Ah, pode desenhar, desenha aí. Vocês falaram nesse disco novo que é em português, cara. O que deu pra gravar em português, cara? Cara, é o momento, né, meu. O momento que a gente tá vivendo aí, meu. Eu acho que as mensagens teriam que ser mais diretas, eu acho. Então, em português, eu acho que... Eu sempre achei isso, cara. Eu sempre achei isso, cara. As bandas de punk e hardcore que cantam em inglês, não passam a mensagem que tem que passar. É, a gente é um burdo. É, e também, meu, em inglês, primeira série, né, velho? A gente é de periferia, atravessa a ponte, né, mano? É, em inglês, me trazia em urquânico. Aí os caras sempre foram amigos e falaram, mano... Os caras do Strife, né? Por que o Edu não canta em português, galera? Aí eu fui, puta... Tô dando milho, né? Os gringos, né? Tô dando milho. Eu não queria chegar e falar, porra, mano, o inglês tá ruim pra caralho, né? É ruim, cara. Mas então, mano... É ruim, cara. Eu mesmo, as coisas que eu fiz em inglês é tosca demais. Então, inglês noiaba... O sotaque ruim e a junção da letra faz um bagulho muito infantil, cara. Puta, embaçado. Aí os caras falaram, meu, o momento propício pra gente fazer em português, cara. Tipo, situação que tá o país. Falaram, mandar todo mundo... Mas trouxeram aí pra mostrar? Sim, sim. Mostra aí, cara. Cadê? Falaram, porra... Ó, tem um bonezinho aí também, né? Ah, legal. Valeu. Bonezinho do Questions. Ó, adesivinho comuna. Eu sei que você é palmeirense. É nóis. Valeu. E o CDzinho. Ah, tá. Olha lá, né? Pra capinha... E as letras falando desse momento bizarro que a gente tá passando, né? É claro, né, Vênus? Total. Total. Total punk. A gente até, inclusive, chamamos o Ariel pra fazer uma música. Achismo. É, ele fez a letra da Veteranos. E a gente também toca um cover do... Inocentes, né? Inocentes, Aprende a Odiar. Puta, essa música é foda, cara. É, essa é uma... Depois de tudo que eu vi, depois de tudo que eu vivi, hoje eu estou aqui só pra dizer o que eu aprendi. Você vê que o padrinho lá, tipo, chorou na tanga. Essa foto é legal, hein, cara? Que foto foda, cara. Onde que é essa foto aqui? Meu, na Jai. Isso aí foi o lançamento do DVD que a gente fez em 2016. Legal, o povo se matando aqui, cara. Sim, e é legal que nos nossos shows, meu, a gente chama as meninas pra interagir e elas vão sem medo. Mas também a gente fala, ó, velho, sem dar pontapé. Só dançar e dar stage dive e tá, e já era. Ah, mas tem que ter uns pontapézinhos de leve. Esse negócio, não, não pode. É, vai no fundão lá e não fica ali na frente. Tem que ter uma certa violência ali. Não aqueles idiotas, que vocês acham daqueles imbeciles que ficam dançando capoeira e karatê, cara. É isso que eu sempre falei, velho. Isso é a modinha, né? Goste ou não goste, velho, a gente não é adequado a isso aí, não. Cara, mas você falou dessa, de capoeira aí, na Rússia, velho, os caras são retardados, velho. Na Rússia é um lugar retardado, né, meu? Não, antes de um show da gente em, onde foi, pra teus avó, de Esquinou, alguma cidade lá. Cara, eles se juntam. Ah, Piescov. Piescov. Os caras se juntam, colocam meu protetor no dente. Protetor na boca, cara. E assim, mano. E o líder chama Commander. O cara que chama Commander, que ele orquestra toda a molecada. Você vai pra cá, você vai pra lá. Meu, os caras subiam na parede, tipo, dois metros, assim, velho. Tipo, dando voadora. Depois, os caras fazem uma parada muito louca, que depois junta todo mundo enfileirado, um atrás do outro, começa a fazer um, tipo, um... Um remo. É um remo, assim, cara. E aí, verdade, cara. Verdade, cara. Os caras russos gigantes. Desse tamanho, assim. Não, agora, quando é na Rússia, aí deixa os caras se matar, né, velho? Os caras, eu não vou falar nada, né? Vocês tiveram algum problema na estrada? Porque banda brasileira que faz... A gente nunca foi, eu acho que nunca foi. Mas eu ouvi dizer que, meu, de cem, cem, cem quilômetros, a polícia para. Para, exato. Polícia corrupta pra caramba. Desce tudo, descarrega tudo, cachorro. Ah, teve uma hora lá que os caras pararam. Aí, identidade. De motorista, o Pablo tava dirigindo. Não, na Lituânia. A gente ia lá pra você, na Lituânia, o Pablo dirigindo, mas não tava sem carteira. Aí a carteira caçada. Aí ele mostrou a identidade. É, daí os policiais, daí os policiais pararam. Aí os policiais pararam a gente. Aí, carteira de motorista. Daí eu paro, né, esperta porra. Tô na Lituânia e ninguém vai perceber nada. Deu a identidade. O cara foi no carro. E aí, te filmando assim. Daí o cara voltou. Porra, meu amigo, isso aqui é a identidade. Você acha que eu sou idiota, sei o que? 300 euros. É. Ali. Porra, que pariu. É tipo um cachezinho, né? É, meu. Tipo o show de ontem. Já era burro. Desconta dele, cara. Descontaram dele. Burro pra caralho. É, falamos, né? Aí a gente também, tipo, tomamos uma... Tipo, foi na entrada da Rússia também. Os caras falaram assim. Velho, ali toma cuidado que, tipo, se acontecer alguma coisa, a polícia vai tomar dinheiro de vocês. Dito e feito. A gente, o motorista, tipo, foi colocar a primeira, não deu, bateu no carro da frente. Aí desceu dois tiozinhos, né? Falei assim. Hum, problems. Hum, problems. Aí a gente, não, mas tipo, hum, problems. Polícia, polícia, polícia. A gente, não, 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 não. Money, money, money. Tivemos o Christian. Teve que dar 150 euros. Puta que pariu, cara. Não foi tanto na mão dele, mas pra nós... Exatamente. Problems. Vamos ver aqui o nosso amigo. A Tabata está fazendo ali com as suas batatas. Tabata, me explica aí o seu modus operandi pra fazer esse cachorro off-love. Olha, pra salsicha a gente vai precisar de feijão branco, vai precisar de cenoura, beterraba e farinha de arroz. Ela vai dar liga na nossa salsicha. Aí eu vou... É tipo o creme de arroz colombo? Não, né? Lembra do creme de arroz colombo? Sim. E aí a gente cozinha, né, esse feijão, amassa ele, mistura os outros ingredientes e depois eu vou, é... Não vou... Como é que eu posso dizer? Não quero dizer enguti-la. Mas como é que eu... Onde você enfia a salsicha, desculpa? Desculpa, desculpa, mas você... Onde? Eu enrolo ela no papel alumínio, depois eu coloco ela no filme e coloco ela na água quente pra ela escalfar e cozinhar essa farinha. Ah, então não tem aquela coisa de enfiar na tripa, né? Não, por isso que eu não gosto de falar enguti-la, tá? A gente enrola ela. O saquinho que é isso aí? Parece um baseado, caralho. Olha só, uma bomba! Uma bomba! Então aqui tem o papel alumínio e o filme, aí a gente joga ela na água desse jeitinho. Ela encha? Ela enche, porque cozinha a farinha e, ó, fica numa textura bem interessante. Caralho, calor! Aí vamos fazer pra acompanhar o purê de raízes e tubérculos, né? Que vai ter cará, mandioquinha, batata asterix, uma maionese verde de tofu, um picles de cebola com vinho branco, vinagre e tal. E aí aqueles acompanhamentos de sempre, né? Batatinha, milho. E vai ficar sensacional, com certeza. Espero que vocês gostem. Gostaremos, cara, porque eu não sei como é que isso trabalha. Com certeza, com certeza. Com certeza, com certeza. Então cola na boca? Então fiquem. Nós vamos comer vocês, não. Ah! O que você falou da Vans da Califórnia aí? Não, Gordo, que os caras da Vans da Califórnia já estavam procurando bandas aqui no Brasil, mas com caras que tinham a ver arte também. Aí os caras da Vans daqui mostraram pra eles alguns artistas, aí os caras falaram, ó, quero esse cara aqui. Aí, meu, foi uma surpresa pra mim. Escolheram você? Me escolheram. Caralho, que legal, cara. Que legal. É, aí da América do Sul, que foram quatro. Um da América do Sul, outro da África do Sul, foi uma banda. É. Outro da Coreia. Aí é outra da Inglaterra e outra dos Estados Unidos. É uma, tipo uma campanha mundial, chama The Spirit of DOI, né? Olha que legal, cara. Aí, e aí os caras vieram, meu, contactaram, aí botaram eu lá pra falar com os caras gringos, mano, o meu inglês tosse. Um batalho. Um batalho. É isso aí. Inglês Vila Gomes, Zona Oeste, Zéu. Aí, meu, Gordo, foi sensacional, velho. Mas o que você fez? Você fez arte pra tênis? Então, a temática era ter uma banda e fazer arte. Aí, eu colo o Lambie na rua, já tenho um, meu, já há 20 anos que eu tenho esses lances street art, vamos dizer assim, esse termo. E aí, os caras queriam, nessa temática, um cara do it yourself, que fizesse arte e tivesse uma banda. Arteiro. É. Safado. Aí, os caras vieram filmar aí em três dias, velho. Que legal, que legal, cara. Ganhei um dinheiro que paguei minhas dívidas e tô bebendo ainda, né? Mas, meu... Assim, vocês têm a banda, a banda em primeiro lugar, mas o que você faz da vida, cara? Meu, eu sou, eu era, continuo sendo, sou videomaker e edito, né? Mas só que... Não é coache, não, não é coache. Não é. Coach. Coach. Nova moda do momento. Aí, eu faço edição e gravo, né? Eu freelancer. E aí, eu faço minhas artes aí, velho. Vou me virando, né? E aí, eu tenho que ganhar meu dinheirinho. Sou jornalista, né? Lembra, a gente já fez uma parte de entrevista. Você vem de jornal? Você é jornaleiro? Jornaleiro. Jornaleiro. Tribo. Passar de bike. Trauquei na tribo fazendo arte também. E ele alinha também, né? É, então. Teve uma... Acho que quase dez anos escrevia sobre música lá. Daí, sempre fazia entrevista com banda. Acho que eu entrevistei, sei lá, umas três vezes. Algumas vezes, cara. Algumas vezes. Lembro, o que eu lembro aqui foi, acho que o lançamento do Onisciente. Depois a gente fez aquela... Logo que você voltou para o Chorão, lembra? Que a gente fez uma página Chorão versus Gordo. É verdade, cara. Tipo, uma foto sua do Chorão lá. E acho que depois eu fiz, sei lá, umas outras entrevistas. Até mais um que podia estar aí e não está, né, meu? Foda, né? Foi foda. Triste, né, cara? Tipo, um cara que, querendo ou não, levantava a bandeira do rock aí. Do skate. Do skate e tal, e era... Tipo, eu falei bem ou falei mal, cara, meu, fez acontecer, velho. Pode ir, né? Não é particularmente o som nosso, mas é o respeito pelo cara, né, que ele fez. É, e agora, assim, planos para quê? Tem planos para ir para o Japão? Você vai para o Japão, né? Fui. Fui para o Japão ano passado. Visitar lá meu irmão, morar lá com meus pais também. Estou morando lá. Olha, tem pai... Por que você não vai morar para lá, então, caralho? Cara, não sei, né? Até tem irmão, tem pai e mãe morando lá. E que foi para essa porra do Brasil, cara? A gente não deixa. É, e aí, ó, os caras... Os caras estão segurando meu passe na banda aí, ó. Não, leva todo mundo para lá, cara. Vai lá morar no Japão, cara. E, cara, foi um puta rolê, né? Fui para Tóquio, fui para Hiroshima, fui para Nagoya. Você foi lá do ponto zero lá do Hiroshima, lá da bomba? Fui, cara. Puta, pesado, hein, meu. É mesmo? Pesado. Os caras falam, The Red Dome, é um negocinho. É tipo uma redoma lá que só tem metade lá. Ah, eu tô ligado. É um prédio que derreteu lá. Ficou lá, a única coisa que ficou. E lá tem foto de como era a cidade e depois como ficou, depois da bomba. Só ficou ele, assim, o resto tudo cinza, assim. Tipo, meio... A vibe da cidade eu achei meio apesada, assim, da cidade inteira. Porra, morreu por 180 mil? É, por aí. É, por aí, cara. O negro virou fumaça ali, cara. É, desintegrou, assim. Virou sombra. Sim. E o turismo da cidade é meio voltado a isso. Voltado a isso, é. Então, mas... Opa! A bomba aí, ó. A bomba aí. E aí, você tá com fome? Porra. Ô, Tabata, como é que tá aí o negócio aí? Pronto. Então vamos comer, porra. Você quer porra? Não. 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 Chegou na hora de saborearmos o cachorro-quit de amor. Olha, tá bonito o negócio aqui, hein? O que é esses galhinhos aqui, Tabata? É um tomilho, só pra dar um charminho no prato. Toma, toma milho. Tomilho. Toma, milho. A vez é, Sar. Chegou a hora dos presentes, os presentes, ó. Sociedade Militariana, mandou pra você. Mandou pra você. Valeu, Gordô. Legal, hein, cara? Vocês também... Você mandou pra falar Vans, cara? E a Vans mandou pra você. Epa, mais tênis, ó. É. Aí. É lindo, ó. Tênis Vans. Valeu, Gordô. Demais. Taubata, pra você. É isso aqui, pra Taubata? Olha, Taubata, pra você. Isso aqui, ó. Muito obrigada. Ó, que legal, hein? Denizão. Olha, cara. Minha companheira vai adorar. Isso aqui é couro, né? É couro de mentira. É couro de mentira, isso aí, né? Deve ser. Ah, camiseta. Vocês também ganharam? Bonés Panelaço. Aê. Antifascista. Antifascista. Isso aí. Muito demais. É nóis. Saúde. Valeu, Gordô. Obrigado, Gordô. Valeu, Tabata. Obrigado, Taubata. E chegou a hora de, assim, manjar é que faz bene. Pode mandar ver. Pode, ó. Tem o ketchup aqui. Hum, que bom. É o bom nisso aqui que eu amo. É, também gosto. Isso aqui, velho. Mas eu quero sentir também o primeiro aqui sem os escondimentos, pra ver o drama. Também. Não, tem isso. Hum. 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 Melhor que o do algão da USP, porque a gente ia lá quando era pivete. Hum. Obrigada. Ficava patinando no sabonete da batata no chão lá. Muito bom. Salsicha de mentira. Demais. Né? Uhum. Como vocês gostaram. Dá aí o seu recado aí. Você trabalha onde? Fazer o quê? Segunda Sem Carne com a SVB. Precisando chama a gente. Eu sou do Núcleo ABC. Eu também sou consultora e assino o menu vegano do Nui Café, em Pinheiros. Não é? Que chique. Legal, hein? Alinho, manda seu recado aí. Caso isso aí, ó. O Westings acabou aí de lançar o novo disco, Libertatem. O plano aí é tocar todo o Brasil aí. Ano que vem Europa, novamente no verão. Sei lá, vai ser a sétima vez, oitava vez, nem lembro. Mas quando a gente... É a sétima vez. Todo ano vai, né? E... Cara, é isso aí, meu. Continuar produzindo, né? Fazer um clipe. Ano que vem o Questings faz 20 anos. Em fevereiro, a gente faz um documentário também, né? Sobre a história da banda. Então, esses são os planos aí. Tentar tocar nos festivais lá, da Europa. Já tem Hiper. É, Hiperfest. Hiper. Nossa, meu. Eu tava falando pra Vivi que o ano passado, assim, o máximo do meu bagulho punk, assim, que eu tive, assim, que eu pirei, foi assistir Cockney Reject junto com os caras do Doom. Caralho. Enchendo a lata com os caras do Doom, abraçado com os caras do Doom e o cantando as músicas do Cockney Reject. Meu, pra mim foi o ápice do meu bagulho punk, assim, que foi foda. Ah, esse aqui no último hiper que a gente tocou, em 2015. GBH? Foi lá, meu, a gente tá no show do GBH, deu stage dive lá, meu. Jogamos sinuca com os caras, foi foda. Demais, cara, demais. Puta festival. Demais. Ah, tá, demais, você não deixou? Muito bom. Não ia gostar? Fico feliz. Claro que a gente ia gostar, delícia, viu? Salsicha de mentira, cara. Cem milhares de bichos mortos aqui dentro, cara. Fica em vento, esse jeito não? Não, eu fui vendo, adaptando, porque aqui no Brasil a gente ainda não tem o filme A Tóxico. A tripa de mentira. É, e o filme A Tóxico, então, é o uso no alumínio, a gente vai dando o nosso jeitinho aqui, né? Dá certo, né? Porque ficou muito gostoso. Foi demais. E valeu, rapaziada, de ter vindo aí. Valeu, Gordô. Valeu, obrigado. É oinho. É nóis. É o Du. É o Du. Ti, 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 lê, lê. Obrigada. Professores de Chile. Viva Chile, vamos combinar o Chile, vai descer porrada em todo mundo, cara. Isso aí. Alô? Eu tô vendo. Eu tô vendo. Eu tô vendo a Argentina, a Argentina, a Argentina. Eu volto com mais um lindo programa, sem coisa de animal. Tchau. Até logo.